O Crack é igual ao João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. E fuja da claqueagem e compre de assolescência o Windows original no site da GVG Mall. Links na descrição. Se você ainda prefere a simplicidade e segurança de um bom aircooler, vale a pena conferir o Deepicool Lucifer K2. Um dos aircoolers com melhor eficiência no mercado. Mais informações no link na descrição. Então vamos lá pessoal. Pessoal, ontem a gente ficou preso nessa parte aqui. A gente não sabia para onde tinha que ir. E eu assistindo a minha gameplay, que sim, eu assisto os meus vídeos. Eu sei que vocês não assistem, mas eu assisto. E eu vi onde está a parada para abrir ali, está lá em cima, perto daquela cabeça voadora, né? Aquela cabeça... Então a gente tem que subir aqui e lá pegar. Já vou pedindo aí a galera que gosta do jogo, né? Que está gostando da série. Ajuda aí, pô. O vídeo deu mil visualizações e 200 likes, sei lá, 300 likes. Não custa nada a galera que assiste o vídeo. Dá o like. Para ajudar a série, né? Para ver se o YouTube divulga aí. Porque a galera fala que não recebe notificação da série. Para a gente poder continuar, né? Então eu peço aí, por favor, que você dê o seu like. Então vamos lá. Para cá, né? Para cá. A cabeça era para cá. A cabeça era no negócio do Dr. Burkle, né? O Dr. Blake. Aqui, ó. Eu ouvi essa porra aqui. E ela vai falar comigo. Hey, man. Não. Não quer falar comigo. Vamos lá. Para cá. As pessoas que jogaram esse jogo falaram que ele é um jogo maneiro. Eu estou achando interessante, né? Essas histórias... Na Antártida. Eu acho maneiro, né? Não é pena que a gente não tenha tanto filme, tanta parada assim. Nos anos 80, anos 90 tinha mais, né? Vamos lá. Vou pular. Então vamos lá, né? Agora a gente vai conseguir dar continuidade aqui à história do game. A gente vai lá no laboratório de bio, onde o cara morreu, né? E alguém ia fazer a autópsia dele. Vamos só dar uma olhada em quem é direitinho esse cara, né? Aqui, a morte de... A morte de Lênin, né? O doutor Bolo, nosso botânico, acredita que Lênin foi asfixiado por partículas semelhantes ao pônei da planta Sarreti. E pensava ter sido extinta durante o período do Paleozóide. Vamos botar a parada aqui. Ó, essa é a planta que provavelmente matou o maluco, né? Ih, soltou o pó, ali, mano. Nossa, mano, esse pó, ali. Ih, fiquei preso. Ih, é o gato. Satanás. Caralho. Nossa, mano. WTF? É, não, vamos tentar abrir a porta lá, né? Continua fechada. Aqui que abriu, ó. Que porra foi essa? Nossa, mano, que game assustador, mano. Esse aqui deve ser o Lênin, né? Quem é isso? É impossível de determinar com tanta decomposição. Ok. Vamos lá. Finalmente, terminamos de escavar o monolito que silenciosamente esperava por uma alma para vê-lo de novo. Situado dentro da edificação circular, a qual chegamos pelo elevador do link, aquela peça magnificamente gravada estava enterrada de ponta cabeça sob as ruínas e deve pertencer ao início da história. Não consigo descrever com exatidão os meus sentimentos quando me detive para contemplar aquela obra gigantesca em meio àqueles corredores silenciosos. Só Deus sabe quanto tempo se passou desde as primeiras gravações. Quando penso na idade dela, eu tenho um frio na espinha. Qual civilização poderia ter construído tamanha grandiosidade que agora acena abandonada e não revela os segredos de seus senhores? Além disso, embora a maioria delas esteja totalmente destruída, vimos alguns símbolos que lembram os trabalhos de pedra do deserto do Saara, no sudeste da Argélia. Não temos nenhuma evidência sólida para sugerir nada, mas Cornel Blake agarra-se à teoria da deriva continental. De qualquer forma, não temos dados suficientes para confirmar sua idade, mas é evidente que a história terá de ser reescrita mais uma vez. É, meu parceiro... A descoberta que eles acharam lá na caverna, provavelmente, né? Então, eu preciso de algo para descer. Oh, sim. Estas são as espécies pre-humanas que encontramos em uma caverna longe do sul da base. Oh, sim. Estas são as espécies pre-humanas que encontramos em uma caverna longe do sul da base. Ele falou que tinha uma... Esse deve ser o freezer, né? Que deu problema, que precisa ser selado. Eu agora não sei qual é. É. Bom. Aqui parece que foi, né? Aqui eu não consigo abrir ainda, né? E abrir aqui é onde estava a chave, né? Nossa, mano! Esses são as dores que ele sente, né? Caralho. 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 Eu não consigo ver nada. Caralho. Estou ouvindo os sussurros. Será que é essa porra aqui? Ué. Que doideira, cara. Fechado. Não posso ligar. Fechado. Não posso. Ué. Que caralho. Que caralho. Que caralho. Que caralho. Não posso. Não posso. Não posso. Não posso. Eu acredito Eu vou ficar aqui pensando mais um pouco Acho que a gente virou O Dr.Foss Não sei o que são mapas O mapa da Terra plana Agatha Ucrânia Cheio de vela né O cara é maluco por acaso Não sou eu mesmo É porque a gente ouviu a voz do Dr.Foss Mas sou eu mesmo Gilmar Gilmar Frank Não é meu nome? Frank Gilman O que é? Onde está? What the fuck? Bro, what the hell is going on? Vou voltar pra lá Falei Um pesadelo, talvez Daqueles que os caras ficam ouvindo, né Quando começaram a fazer as sessões lá com Com um doctor Antártica, a Scientific Historical Timeline of Occupied Continente Unoccupied Continente Unoccupied, nego foi assim, nossa, voltou Seu inglês é uma merda Programa Científico Histórico do Continente Desabitado Beleza Dr. Borlon, sobre a mistura de Davar No momento que o Dr. Faust falava sem parar Sobre uma substância de origem ritualística chamada Davar Eu não fui capaz de mostrar interesse Pois eu não quero dar crédito a ele Sobre algo que eu conheço há muito tempo Até um cara já sabia Davar, que é a bebida lendária dos mitos da antiguidade Ouvi a respeito dessa mistura décadas atrás Enquanto escrevi a minha tese Sobre Salvia Divinorum Também conhecida como Salvia Divina Uma planta Entenogênica Usada principalmente em cerimônias religiosas ou xamânicas Durante séculos ninguém pôde reunir informações sobre ela A não ser com relação às suas propriedades místicas e psicoativas Sendo algumas fontes Ela era a bebida dos deuses Segundo algumas fontes Ela era a bebida dos deuses Enquanto outras Afirmavam que ela era a porta de entrada para lugares que estavam além da compreensão A porta de entrada para o crack Estilo bolso-me A ponta que separava as restrições corpóreas da carne A ponte, né? A maioria dos estudiosos faria qualquer coisa Para uma simples dica sobre um dos seus ingredientes Isso foi algo que eu persegui durante toda a minha carreira Uma nova fórmula está se formando na minha mente Sinto que eu posso produzir Se não a original Uma variação dessa mistura lendária Da Vars Com novas pistas Que eu encontrei Durante o meu trabalho Tipo a cocaína aqui do Rio de Janeiro Eu vou botar perna de barata Asa de morcego A pronúncia dos Zeises Uma peça para descer Encontrei uma alavanca I found a alavanca Olha que maneiro, né, cara? O mapa visto de outra perspectiva, né? A gente tem ali já embaixo da Argentina Ali já começa a Antártica, mané Não é uma loucura? A entrada ali que Débora G. Barbosa falou Imagina, deve ser uma pica Se a gente chegar lá no ponto ali principal Eu tô aqui, caralho No centro da entrada Onde Débora G. Barbosa falou Que é o buraco do inferno O buraco quente Né? Caralho, é muita loucura, mané Aqui Older Ruins Ruínas antigas Ruínas Ciclopiana Caralho, montanha da loucura, mané Caralho, jogou Jogou maneiro, cara Porra, né? Vamos lá, então Depósito Link elevator Caralho, eu não sei se você pode me ouvir, mas Eu estou tentando Estou procurando Estou a única maneira Ei, ei, você pode me ouvir? Você pode me ouvir? Dormit Dormit Não, up, up Não, up Eu queria down Acho que ele botou o up sozinho, né? Oh, my fucking god Nossa, mano Que aterrorizante esse game, mano Eu cheguei nas ruínas, mano De novo Ei, isso é incrível Most of the ground-level Structures Have been Crumbled And rounded From untold Eons Of savage storms And thus Weathered Into shapeless ruins However Both the ground-level And the cavern systems Below Are clearly displayed In these bass reliefs The most striking Features Depicted In this grand Panorama I believe Are the tall Occasional Towering spires Which somehow Resemble A lighthouse They all seem like Focusing a light beam Towards a colossal Structure In the center Hmm Could there be Some sort of Religious meaning Behind this Or simply Something that has A more practical use I'm not sure I'm not sure Então aqui, ó A pirâmide Do Egipte E aqui tem Uma estrutura louca Reptiliana Vamos dar uma olhada Melhor aqui No que ele Uma gravação Foi aqui no último, né? Isso é sensacional A maior parte das estruturas Ao nível do solo Foi danificada Por tempestades ferozes Que transformou Essas ruínas Disformes Porém, tanto o nível Do solo Quanto o sistema Das cavernas Estão exibidos Nessas gravuras Na minha opinião Os desenhos Mais impressionantes Retratados nessa imagem São Essas grandes torres Em espiral Que lembram Uma espécie de farol Elas parecem Voltadas por um Feixe de luz Que vem de uma estrutura Colossal no centro Isso pode ter sido De algum tipo De significado religioso Ou pode ser Algo de uso Mais prático I'm not sure Ué Então essa é a luz Brilhante Que pode ver Será que nem Que porra é essa Encontrei Um objeto metálico ornamental Vamos ver se eu mexo Naquela porra Com objeto metálico ornamental E aqui também Não né Agora vamos tentar Ir lá embaixo Então né Ah dá sim Pra escolher Vai subir mais Ah tá Não dá Down Oh baby Down 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 I I I I I I I I I Nem tento ler Essa porra Que eu não consigo Não dá tempo Vamos lá Falou sobre Sobre as As Embarca As Expedições Submarinas né Que encontraram Cavernas Subterrâneas Caralho Uma Acha Encontrei Uma Acha Vamos lá Há Há uma estranha vegetação Que cobra a maioria Dos corredores Tão extraordinária Quanto mortal Existe um mundo Escondido Sob a base De Opoate E Embora eu estivesse Preparado Para encontrar Esse lugar Tudo é muito Diferente Do que eu tinha Imaginado Tentamos Abrir Caminho Mas as plantas Reagem com um Gás altamente Venenoso Emitido Por seus Botões Luminosos Emiti um Alerta Para impedir Que qualquer um Chegue perto Dessas plantas Caso Encontre Nas cavernas Eu também percebi Um fenômeno Estranho Ao examinar Uma amostra Dessas plantas Vi que elas Crescem E se encolhem De acordo Com sua necessidade Parece também Que elas Podem se mover Embora não Existe a corrente De ar E esses Movimentos Parecem muito Regulares Para ocorrerem Devido A fatores Naturais Pode ser Que isso Estranho Mas Acho que É algo Consciente Ao menos Em certa Medida Então As plantas São Inteligentes Ei Anyone Here Anyone Here Dr. James Dr. James Dr. Morgan Anybody Any Porte Where are They For God's Sake Where are They For God's Sake He Dr. Olha A parada Que eu achei Ah Matou A planta Ah, essa luz mata a planta Aqui foi onde eu cheguei? Aqui foi onde eu cheguei Então vamos entrar ali né Caralho Parada muito cabalística né E aí E aí E aí Um altar, né? São vários altares, e aqui uma figura estranhíssima, ó, de um, aqui uma descida, ai caralho. O cara ficou sem cabeça, é ele, ah, subiu no colo do bicho, mano. No colo do capiroto. Bom, aqui foi de onde eu vim, né? Os altares, tem um outro lugar aqui. Eu acho que não tem mais ninguém vivo nessa porra, não, não é possível, né? Então, derruba aí, filho. Ah, tem um, tem um machado, não tem? J, não. Qual é o inventário, cara? Tab não é, i não é, ó. C, caralho. Acho que é F2 que vê. F5 salva. F2, F3. Vamos ver aqui os comandos, rapidinho. Controle do jogo. Faço um espaço, corre. Interagir. Alternar notas. É, acho que não tem não. Ah, tem, ó. Vamos ver se eu pego. Isso, um machado de expedição. Bem feito, mané, a parada, mané. Você descobriu um segredo. Vamos ver qual foi o segredo que eu descobri. Secrets. Percebi um desdobramento perigoso nas condições psicológicas de toda a tripulação. Não, não é isso, não. Esse é o segredo? O que me obriga a escrever essa notação como o diagnóstico inicial do problema. Não, não é isso, não. Vamos lá, de novo. Segredos. Ah, não. Esse é o que eu já tinha lido. Que porra é essa? Um objeto metálico que remete a uma flor. Com uma forma crônica no centro. O cone geralmente é usado como um símbolo de terceiro olho ou da glândula pineal. E aí, a Débora G. Barbosa já falou até da glândula pineal no canal dela, né? Não é pica. 5 peças de pedra diferente com guilfos nela esse maluco que escrevia esses livros, esse aqui não é sobre o livro, acho que é uma continuação do livro eu nunca li nenhum livro dele, cara geralmente eu leio do pai do Lanzoca, do Stephen King, Stephen Hawking mas eu queria ler umas paradas do HP Warcraft qual é a evolução deles? oh meu Deus oh meu Deus oh meu Deus hum, se eu não me engano esse relífio depõe que a flora sobre a flora que vimos no lugar nos vários pontos do cavern pode ser limita com um dispositivo iridescente um ferro ou um talisman não 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 é é o que deve ter acontecido com eles mas maluco por exemplo por exemplo lá em Realengo quanta coisa já aconteceu em Realengo que a milícia nem sabe porra já parou pra pensar? que beideira não 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 essas paradas de mistério assim de antiguidade e tal não 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 Tem o número, né? Ah, tá. Ele pisa. Aqui são as pedras, né, pra eu arrumar. Parece que algo está perdido aqui. Parece que algo está perdido aqui. Beleza. Caralho, um túmulo, mané. De Tutankamon, mané. E caralho, outro de nós. E caralho. O bicho tem o poder de reviver... Será que o bicho tem o poder de reviver os humanos? Então tem que fazer aqui, né? Vai girar? Ai, meu caralho. Lindo, né? Como é que eu vou saber? Aqui ele mostra. Tem um ali. No chão. Aqui não tem nada. Nem aqui. Como é que eu vou saber? Qual o símbolo? Qual a ordem de cinco símbolos daquele ali? Tô fudido. Só Débora de Barbosa saberia esses símbolos antigos. Esse aqui é o cara da Calvin Klein, né? Será que eu vou botar... Porra, eu não vi essa porra em nenhum lugar, cara. Eu vou botar aqui dentro da minha sede e do outro momento. Agora, eu vou botar aqui o porto. Dois, cara. Tô, cara. Tô, cara. Tô, cara. Tô, cara. Tô. Tô, cara. Tô, cara. Não, não faz nenhum sense. Deixa eu ver aqui a minha parada. Ver se o dispositivo estranho estava no meu braço quando entrou nessa reunião. Não estou surpreso. Será que por aqui tem alguma coisa? Tinha alguma coisa anotada aqui quando eu vi, não tinha? Ou não? Opa, opa. O mesmo set de símbols que nós vimos em nichas estranhamente carvadas em todo o mundo aqui se encaixam com o que foi escrito no palco mais antiguo. Eu acredito, incertamente, que eles representam um destino para algum lugar significativo. Caralho. Copiei os grifos. Tive uma visão perto de uma tábua de uma pedra e em um lugar parecia que um antigo cemitério, né? Havia um diagrama com diversos grifos gravados na superfície polida da pedra e um glifo em particular foi mencionado pela silhueta que aparece na visão. Eu copiei o diagrama e marquei o glifo. Então, beleza. Então a gente vai lá e bota igual. E aqui tem mais túmulo, mano. Ninguém dentro. É o túmulo dos reptilianos, né? Maluco, imagina a doideira, assim. Tipo, tu acha uma porra de uma caverna, assim, a parada. Tu acha uma porra dessa, né? Cara, quando eu era pequeno, eu era louco, assim, atrás dessas paradas, mano. Imagina. Que pica deve ser, né? Vamos lá. Então, aqui eu tenho os símbolos. Então, a camisa... É aqui. Camisa... Aqui. Aqui. Camisa aqui. O olho aqui e o sol aqui. Aqui. Não. Aqui o sol. Né? E aqui... Não. Aqui o olho. O olho. Ah, mas tem outra... Parece a camisa aqui também. Não. Aí a... Aí a outra camisa aqui. E o negocinho aqui. O negocinho aqui e o negocinho aqui. Ah, mas eu devo ter que apertar lá embaixo, né? Não. 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 e está o cara o pai então aqui eu acertei e agora é só pisar aqui o que será que nos espera mano o disco voador da xuxa mano nossa mano que assustador mano esse game mano encontramos outro compartimento vamos aqui que é o caminho mais óbvio primeiro tem outra virgem olha eu a minha tocha ali na quebra essa porra também filho da puta a e felt a strange crawling sensation in my rists when i touch this black merit surface and a total i saw a light glowing on my forehead Black Mirror, mano, na minha testa Ih, caralho Frank, can you hear me? Oh, thank God Yes, I can hear you Finally It seems the effect of the mixture starts to wear off Frank, heed me carefully Time is running out So I must be brief Where exactly are you? Dr. Faust, is that you? I'm inside the caves below the base Where are you? Listen I cannot talk much I know that you are having trouble remembering But you must keep going Use one of the submarines and follow the light Do you hear me? Do you hear me? Where are you? Damn it The connection is lost He said I have to keep going Why? Where are they? Where are they? I am playing I am strong Fri Man I am Who are you? I am I am I am I am I am I am You Are you Are you I am I am And I am I am É possível presumir que a umidade do lugar se deve às atividades vulcânicas no centro da Terra, mas ainda não podemos afirmar isso categoricamente. Essa teoria talvez explique a natureza desses fragmentos de obsidiana espalhados e de parede de pedra críptica que o recebe ao entrar pelo portão arredondado. Como homens da ciência, temos dificuldade de compreender a maioria dos fenômenos que nos rodeiam. Nenhum sinal aparente foi deixado, indicando o que motivou os artesãos a trabalharem nessas cavernas abandonadas. Só o que sei é que esse lugar guarda algo estranho. Ao pegar a Terra com as duas mãos, tenho uma sensação rudimentar que não consigo traduzir em palavras, algo que tenho certeza que nenhum outro mortal jamais experimentou. E outra anotação. Será que esses túneis labirínticos foram inundados em algum momento ou foram escavados sobre a água? Esse foi o principal tópico discutido na reunião da noite passada. E o Dr. Faust mencionou algumas vezes citando um livro com uma capa de couro escura. Foi muito assustador. Pelo menos para aqueles que puderam compreender a mensagem subliminar. As estátuas megalíticas, pedras ornamentais e áreas de rocha polida que vimos em alguns lugares nos fizeram acreditar que esse local pode ter sido algum tipo de templo religioso. Não podemos imaginar como isso era em seus dias de glória, já que agora o lugar está em ruínas, sem nenhum sinal de fauna ou flora submarina. As plantinhas. Outra lanterna. Dr. Blake. Finalizamos os últimos ajustes nos submarinos e parece que eles estão prontos novamente para as incertezas da próxima viagem. Dessa vez vamos marcar o caminho com fonte de luz para facilitar as próximas expedições. Em pouco tempo, todos os membros da exploração submarina liderada por Dr. James Boron seguirão ao próximo destino, que parece ser a mítica entrada para o lendário mundo inferior. É engraçado, mas às vezes me pego pensando se estamos procurando por algo que não se deve ser encontrado ou se estamos usando os meios inadequados para fazer essa procura. Afinal, passei por experiências, lhes estudei. Depois de noites em claro discutindo as leis da natureza e como transcendê-las, o que está além dos nossos limites, como chegar a um determinado estado para ver mais coisas sem a ajuda dos olhos. Até mesmo eu não consigo deixar de pensar que essa jornada pode facilmente nos levar ao inverno. Bom, o vídeo já está muito grande, eu queria que vocês me dissessem, muita gente fala para colocar os episódios menores, né? Mas... É aquela estátua que tem lá em cima, né? Uma versão pequena da estátua gigante que eu vi antes. Ela está gravada em um metal que eu não sou capaz de identificar. Além disso, parece uma cópia fiel da estátua grande. Eu acho que os episódios de uma hora, não sei, me parecem bons, né? Porque se o cara não quer assistir tudo, ele assiste depois. Eu penso assim. E sobre fazer algo mais dinâmico, né? Estilo Games Edu, é meio complicado, né? Porque não passa emoção do que eu estou sentindo, do que eu estou jogando, né? Não passa emoção do jogo, vou picotando as partes e fica estranho. Então, deixa a opinião de vocês aí. O que vocês acham. Eu vou salvar aqui o jogo. Espero que vocês tenham gostado. O jogo é interessante, né? A gente quer saber o que aconteceu com os outros membros da expedição. E vamos lá. Para a terceira parte. Um grande abraço a todos. Deixa o like aí para ajudar. Compartilha, se você puder. E até a próxima.